Levanta suas mãos a minha altura, diga pra Ele, Pai eu te quero, eu te busco Pai eu quero mais de Ti na minha vida, eu quero mais o Teu mover Oh glória a Deus, a porta que Deus abre ninguém pode fechar Permita que o Espírito Santo venha tratar contigo neste momento Permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, aleluia Ele está aqui para mudar a sua história, diga eu creio Senhor Oh aleluia, vem Pai como fogo Espírito Santo Aquecer este coração que necessita de ouvir a Tua voz Que necessita de uma direção real e completa Senhor É o Senhor que sufre todas as nossas necessidades Ah entrega o Teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará Aleluia Eu não posso desprezar as Tuas águas, Pai Águas de Siloé podem curar pela minha fé Eu sei que vou alcançar o meu milagre, o meu milagre Minha fé vai me levar ao mais profundo em Ti Aqui neste lugar de oração Sei que tudo podes fazer Muda minha sorte Tira minha dor Move as Tuas águas, Senhor Declare eu Te quero Eu Te quero Eu Te custo Procuro Tua proteção Te clamo, me ajuda Pela fé Pela fé Eu posso sentir Preciso de um milagre hoje a mim Receba da vida do Senhor sobre Ti Aqui neste lugar de oração Sei que tudo podes fazer Muda minha sorte Muda minha sorte Tira minha dor Levanta as Tuas mãos Move as Tuas águas, Senhor Se traga o pé Eu Te quero Te busco Eu Te quero Eu Te busco Procuro Tua proteção Te clamo Te clamo, me ajuda Pela fé Eu Te clamo Eu posso sentir Eu Te clamo Preciso de um milagre hoje a mim Eu Te quero Eu Te busco Eu Te busco Eu Te busco Eu Te busco Procuro Tua proteção Procuro Tua proteção Procuro Tua proteção Te clamo Te clamo Me ajuda Me ajuda Pela fé Eu Te clamo Eu Te clamo Milagre Isso Abre o Seu Coração Agora Abre o Seu Coração Agora Vai se aproximando Diga pra Ele Aviva-me Pai Eu preciso de Ti Eu preciso de um coração cheio de fé Um coração agradável ao Senhor Um coração que tem o prazer nos mandamentos do Senhor Algo bom está acontecendo Diga glória a Deus Com as Suas mãos erguidas Diga Senhor Jesus Jesus Muito obrigado meu Pai Pelo Teu mover Senhor No nosso meio Diga graças a Deus Vamos aplaudir a Jesus Vem forte Vem forte que Ele merece Diga obrigado Jesus Tome o Teu assento Para a glória de Deus Para a glória de Deus